Bom dia família, beleza com vocês? Cleitão na área com mais um dos nossos videozinhos básicos aqui pro canal. Galera, aqui ó, casalzinho da playlist aí, reprodução passo a passo, vocês estão acompanhando comigo? Esse que é o primeiro casalzinho que eu juntei, o casalzinho que até que de um certo ponto foi bom, que foi o casalzinho que mais me deu dor de cabeça, talvez por ter sido o primeiro, meio fora de época e tal. Fêmeazinha, machinho, corona, show de bola. Pra quem tá chegando agora, deixa eu recapitular a história desse casalzinho aqui pra vocês. Ela demorou aí pra começar a fazer o ninho, enfim, botou o primeiro ovinho aí quase 20 dias depois de começar a casalar com o machinho, tal, demorou, ajeitou o ninho, botou, começou a chocar os primeiros ovinhos, abandonou o ninho, porque a gente acabou aqui estressando ela, acendeu a luz num horário fora de horário aí na verdade, ela abandonou os ovinhos, o que foi uma pena, a gente passou os ovinhos pra outra canária, enfim, voltou a botar, botou seus ovinhos, joguei inclusive um ovinho ali no meio que não é dela, pra chocar, pra ver o que acontece. Essa fêmeazinha é uma fêmeazinha excelente minha da temporada passada, uma amarelinha nevada, como vocês podem ver, show de bola. O outro aí é filhotão, inclusive pra quebrar mitos aí, o canário tá com, acho que, me esqueci agora, sei que são 7 ou 8 meses, eu sei que ele é novão ainda, acho que ele, não, é 8 ou 9 meses, ele é bem novão, esse canário aí. E agora chegou a hora da gente tá conferindo, porque era pra nascer esses filhotes entre ontem e hoje. Vamos ver, galera, será que deu bom? Vamos lá, vamos pegar aqui pra ver. E olha só, galera, o resultado aqui, ó. Show de bola, galera, aqui, ó. Aparentemente, vamos ver. Acorda. Acabaram de nascer a molecadinha aí, ó. Aparentemente, estão aqui 5 filhotes. Deixa eu colocar aqui, pra gente poder ver melhor aqui, vamos lá. Ei, gurizada, bom dia, vamos acordar. Vamos ver aqui, galera. Eles acabaram de nascer, então ainda estão todos molinhos. Mas enfim, galera, aqui, ó, tá vendo? É por isso que eu digo pra vocês, galera. Paciência, vamos com calma que no final as coisas dão certo. Tô vendo bastante gente aí agoniada. Cleitão, Cleitão, o que eu faço, Cleitão? Minha fêmea, minha fêmea já tá com machinho já tem 10 dias. Não faz o ninho, não bota, não dá certo. Vou trocar de fêmea, aí troca, vende a fêmea, troca o macho. Muda a gaiola. Galera, é só ter um pouquinho de paciência que no final das contas dá tudo certo. Aqui, ó, eu juntei esse casal, como vocês podem ver, já tem mais de mês, galera. A primeira ninhada dela aí não deu certo, ela abandonou. E olha aí agora aí, ó, os frutos aí da paciência que a gente tem. Tá vendo? Agora, imaginem vocês se eu tivesse perdido a paciência. Deixa eu voltar eles aqui. Tivesse perdido a paciência. Ah, e detalhe, tá, galera? Esses aqui, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha pra conferir. Mas é bem provável que não estejam aí com o problema da pinta preta. Como vocês acompanharam no outro vídeo, que a fêmeazinha tava com uns filhotinhos com pinta preta. E detalhe, tá, galera? Deixa eu já falar pra vocês aqui, ó, que é importante. Essa canarinha aqui, ó, ela é mãe dessa outra aqui, ó, que é a que tá com os filhotinhos que eu fiz o tratamento da pinta preta. Tá? Ela é mãe dela. Pra vocês verem aí comigo, inclusive, não tem tanta coisa assim de... Bom, enfim. É isso aí, galera. Vamos focar nesse casalzinho aqui. Aí, ó, mãezinha aí, ó, amarelinha nevada. Machinho ali, ó, um amarelinho coroinha, topete, show de bola. É, quem me conhece aí sabe que eu adoro canários topete. Então eu sempre tô mesclando aí um topete com uma sem topete. E tá aí, galera, cinco filhotões pra o... a nossa playlist de reprodução passo a passo. Beleza, galera? Então, dica aí, importante aí, a mensagem que eu deixo pra vocês. Cleitão, minha canária tá demorando botar. Cleitão, minha canária ainda não fez o ninho. Cleitão, não tá dando certo. Cleitão, ela nem liga pro ninho. O macho nem liga pra fêmea. Calma, galera. Vamos ter um pouquinho de paciência que no final das contas a coisa dá certo. Tá lá, ó, cinco garotões aí, ó, show de bola. Cinco filhotões. Vamos torcer aí pra vingar todos. Eu acredito que todos devam, sim, vingar. E como eu já disse pra vocês, essa femezinha aqui é uma femezinha minha show de bola. Já é, acho que é o terceiro ano que eu já tô usando ela pra reproduzir. Então, acredito eu que vá dar tudo certo e que vá dar bom e que esses filhotes vão todos vingar aí. Beleza, galera? Era isso que eu queria estar passando pra vocês. Fiquem todos na paz. Ah, já ia esquecendo, galera. Se você não estiver inscrito no canal, se inscreve aí. Dá aquela moral aí pro Cleitão. Deixa o sininho de notificações aí ativado. Pra se notificar toda vez que a gente estiver trazendo alguma novidade. Seja deste casal, dos outros, ou de algum manejo, algum tratamento, alguma dica de criação. Beleza? Então, deixa o likezinho maroto aí pra ajudar a gente. Se inscreve no canal e deixa o sininho ativado. Beleza, galera? Então, agora sim, fiquem todos na paz. Um forte abraço pro Cleitão. Até o próximo vídeo e... Falou!